Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer um tour pra vocês pela minha casa, tá? Do jeito que ela tá. Vou mostrar pra vocês, pra depois a gente ver aí na sequência, quando eu for mobiliando a ela e a gente voltar a morar, como é que ela vai ficar, tá? Então já deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte da família Giza Costa da Dica. Minha máquina tá até trepidando aqui, gente, peraí. Tá, eu já arrumei ali, gente, então bora lá fazer esse tour. A gente aqui é a entrada, né? Tem esse corredor aqui, aí tem essa porta-janela, aqui tem a porta do brechó, né? Que sai da minha casa e vai pro brechó. Aqui era a minha sala, né? Aqui tinha meu painel de TV, tinha o meu rackzinho. Vou deixar uma foto pra vocês aí, porque eu tenho foto, né? Então vou deixar a foto aqui no cantinho pra vocês verem como era antes. Aqui tinha um sofazão grande, que era o meu, né? Ele era muito confortável, retrátil. Vou deixar uma foto também aqui no cantinho, porque eu tenho. Tenho uma foto, aqui tinha um quadro colorido. Eu consegui salvar ele, né? Tá secando. Aqui não tinha nada. Aqui tinha uma mesa. Vou deixar a foto da mesa pra vocês aí. Aqui tinha minha mesa, que era o meu sonho comprar, quando eu comprei, né? Eu quebrei o tampão dela de vidro, gente, em cinco meses. Vou deixar a foto pra vocês. Aqui tinha a minha geladeira. Vou deixar a foto pra vocês aí também. Minha geladeira, que é essa aqui, que não tá saindo cheiro de jeito nenhum, gente. Essa aqui, a geladeira, ficava aqui. Aqui eu tinha o meu armário. Acho que eu não tenho foto pra deixar pra vocês. Tem os ganchinhos lá em cima, ó. Que eu tinha prendido ela na parede, pra vocês verem como a enchente é tão forte. A água, a água, é que na verdade vai ficando a madeira, vai se deteriorando, né? Na água, a madeira, ainda mais quando é MDF, né? Aqui tinha a minha pia, né? Meu balcão. Aqui nessa parede, onde tem esse monte de gancho, gente, tinha um armarinho. Tinha um armarinho, gente. Tinha um aéreo. Tinha um aéreo e a bancada embaixo, né? Eu também não tenho foto. E aqui do lado tinha o fogão, tá? Tinha o fogãozinho. Aí tem o corredor aqui, né? Tem o corredor. Aqui tem cocô do Tobi, até no quarto da Isadora. Eu quase botei a mão no fio ali, desencapado, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho que mandar arrumar essas minhas tomadas, ó. Eu vou ter que... Chamei um eletricista pra vir terminar. Porque eu preciso... Ó, tem cocô do Tobi aqui. Deixa eu mostrar aqui, gente, ó. Aqui era o quarto deles, né? Dos meus filhos. Tinha um roupeirão grandão da Carrano aqui. Ele não caiu, gente, porque ele é bom, né? Olha como tá manchado, gente. Como tá úmido as paredes. Aqui tinha um beliche de MDF duplo, gente. Duplo. As madeiras pesadíssimas. Ele quase caiu, mas não caiu totalmente. Eu vou deixar uma foto, porque eu tenho a foto dele aqui, tá? Ali tinha uma bancada da Isadora, que caiu todinha, se desmoronou. E agora tem dois colchões que o Tobi mijou em cima do colchão, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Fica um fedor do cão. Aqui no meu banheiro. Aqui no meu banheiro, gente. Tinha uma prateleirinha que eu tinha recém colocado ali. E tinha um balcãozinho com espelho. Eu não sei se eu tenho foto, tá? E era isso que eu perdi, né? Daqui foi isso. E a porta eu ainda não tirei, gente. Por conta que eu tenho que comprar outra. Eu tenho que tirar urgente. Isso aí tá até com mofo. Aqui também perdi a porta, tá? Do quarto deles. Perdi a porta do banheiro, que eu vou ter que tirar. E perdi a porta do meu quarto. Aqui no meu quarto, gente. Ai, tá sem luz. Aqui no meu quarto, tinha um roupeirão aqui, ó. Tinha o meu roupeiro enorme, gente. Ele é quase lá no ar-condicionado, tá? Era um roupeiro muito alto. Tanto que eu não conseguia mais acessar o alçapão, tá? Ele tava muito alto. O que que eu pretendo fazer, gente? Eu pretendo abrir mais esse alçapão aqui. E mandar fazer uma escadinha que saia de dentro do alçapão, sabe? Se a gente precisar um dia guardar alguma coisa ali, a gente só sobe a escada. E minha TV. Essa TV aqui, ela ficava lá. Eu liguei ela, gente. Pelo que eu entendi, ela não vai funcionar. Não sei. E ficava ali. Tinha a minha TV. E tinha uma sapateira. Uma cômoda naquele canto, tá? Tem mais cocô do Tobi aqui pra me limpar. Meu Deus do céu. O cachorro mijou em tudo. Aqui tinha um espelho, né? No meu quarto tinha um espelho grande, que eu amava aquele espelho. Aqui tinha a minha cama, gente. Que ela vinha assim. Eu não sei se eu tenho foto, ó. Acho que não. Uma cama. Tá? E aqui tinha uma... Um espaço vago onde eu botava umas prateleiras pra botar maquiagem, tá? Então, esse era o meu quarto. Agora ele tá assim, né? Vazio. Só tem algumas coisas ali. Aqui na área de serviço, gente. Eu tinha um balcão. O meu ar-condicionado, né? Espero que esteja bom. Ele não molhou na enchente, pelo menos. Aqui eu tinha um armário branco. Organizador. Pra botar pra produtos de higiene, né? Branco. A minha máquina, ela mudou. Não era essa, né? Era uma máquina mais velha. Aqui eu tinha um aéreo. Que ele empenou todinho, né? Daí eu tirei. Na parte da lavanderia, gente. Na parte da lavanderia, era um balcão branco. Uma cristaleira amarela. Tá? Ó, chegou o colchão. Chegou o meu sofá. Aqui na área da churrasqueira, ó. Aqui na área da churrasqueira. Ali tinha uma cristaleira. Vou ver se eu coloco uma foto pra vocês aqui. Uma cristaleira amarela. Ali tinha uma prateleira. O frigobar ficava aqui. E tinha mais um tambor lá, que tá ali na rua. Aí agora tá assim. E aqui tem a parte dos fundos que era o meu depósito, né? Vou deixar uma foto pra vocês aqui no canto também, ó. Aí agora tá abrigando essas coisinhas assim, ó. Tá? É isso. E assim a gente vai se virando, né? Agora também, gente, eu não sabia que eu tinha que abrir isso aqui da minha geladeira. Ó, quase que eu ligo. Tava até molhado isso aqui, esses conectorezinhos aqui. Eu abri ela, tudo, né? A gente abriu pra te limpar. Aqui tava molhado, ó. Ainda tá com gotículas de água. Ainda bem que eu não liguei minha geladeira, gente. Tá? Mas aqui atrás, aqui onde entrou lama e muita geladeira, gente. Na minha não entrou, tá? Ela tá novinha ali do outro lado. Até a Sabrina tinha falado, Giza, tem que cuidar. Porque atrás do freezer, nessa parte aqui, ela desencaixa. Pode tá com lama. Aí eu falei, pronto, né? Só que eu fui olhar a minha, gente. Ela tá limpíssima, limpíssima, limpíssima. Não tem nada, gente. Nem parece que pegou enchente lá. Esse é o tour pela casa, gente. Esse é o tour pela casa, né? Finalizei aí pra vocês. Vocês viram? Deixei as fotinhos pra vocês nos cantinhos aí. Pra vocês dão uma conferida como é que era antes. E aos poucos a gente vai remobiliando aí. Vai arrumando ela. E daí vocês vão acompanhando como é que vai ficar daqui pra frente, tá? Então é isso. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vem fazer parte da família Giza Costa da Dica.